Salve, rapaziada do canal do Rafinha, como vocês estão? Tem na academia do Marcão aqui, treino finalizado, cardio finalizado, oito semanas pro campeonato e hoje eu quero falar exatamente disso, rapaziada. Muitos de vocês me acompanham, nem assim, tem gente que nem pensa em competir e tudo mais, mas tem muita gente que treina e tem gente que tem muita curiosidade de saber como é o processo, o que acontece, mas vou falar um pouquinho nesse vídeo, rapaziada, de como funciona todo esse processo do campeonato, o que acontece no meio, no início, no fim, depois, enfim. Vou tentar dar uma abrangida assim pra vocês entenderem, tá? Esse mundo do fisiculturismo, que eu entrei por agora também, né, na questão de competição, sempre treinei, desde novinho, mas a questão de competição eu entrei tem pouco tempo, né? Meu primeiro campeonato foi agora 5 de dezembro, coloca aí, editor, 5 de dezembro, onde eu ganhei, né? Fiquei em top 3 num campeonato extremamente disputado, que é o Mr. Santos, né? Principalmente que ele foi muito divulgado pela Max Titânio, então assim, foi um campeonato extremamente difícil de disputar, onde eu peguei um top 3, onde ainda alavancou ainda mais a questão da minha vontade de competir mais, de vencer e de chegar onde eu quero chegar hoje, né? Porque eu acredito muito nisso, da prática andar junto com o seu sonho. Por exemplo, sei lá, você tem o sonho de ser jogador de futebol, não, vou dar outro exemplo, melhor ainda. Você tem o sonho de ser jogador de basquete, mas sei lá, você tem 1,63m, tipo, é muito mais difícil, sabe? Certamente que sim. Então assim, você ter a prática aliada ao sonho, por exemplo, igual eu cheguei já pegando um top 3, que isso mostrou pra mim, cara, é possível chegar onde eu quero chegar, sabe? Principalmente pegando um top 3 num campeonato tão difícil. Isso só mostrou pra mim que eu sou capaz mesmo, sabe? Aquela confirmação divina. Foi o que eu senti. Enfim, rapaziada, sobre o campeonato, como que funciona, tá? Isso se chama preparação. O que é uma preparação? A gente entra, tem todo um preparo, tem toda uma montagem ali, tanto das drogas utilizadas, o treino muda, cardio, alimentação, tem todo um processo por trás ali. É claro! Você entra e fica por semanas e semanas e semanas e semanas pra chegar no físico mais tabuloso possível. Por exemplo, manda aí, editor, pra nós, o short vermelho que eu tava ali. Cara, esse físico aqui que vocês tão vendo, esse BF, tipo, essa pele colada, foram semanas e semanas e semanas e semanas e semanas e semanas de preparação pra chegar nesse perfil lipídico, foram treinos e cardio e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso tudo pra chegar no shape de campeonato. Então, o shape de campeonato, ele é um shape emprestado, tá? Não tem como você manter o seu BF 2, 3% pra sempre. Então, esse aspecto que você vê aí nas imagens aí, nessa... Foi pro campeonato dia 18? Antes do dia 18? Isso aí você não mantém, tá? É um shape emprestado, você vai pro campeonato. E como funciona essa preparação? Geralmente, tá? Se você não tá numa linha... Você tem que ter volume muscular já. Se você não tá numa linha muito adequada, não tá no BF muito baixo, geralmente a gente faz uma preparação aí de 12 semanas. Por exemplo, pra esse campeonato que vai ser agora em abril, faltam 8 semanas, a gente fez 9 semanas de preparação. Ia ser só 8 semanas, mas o campeonato foi atrasado, né? 20 dias, então a gente teve mais tempo. Mas 2 semanas de preparação. Certo? Não, você tá usando 10 semanas, caso a gente começou no início. É. Ia ser 8 semanas, que ia ser 2 de abril, foi pra 22 de abril, então são 10 semanas de preparação. Enfim, o que isso ajuda? No condicionamento, chegar mais secundicionado, mais seco, né? A preparação é isso. Tu vai comendo menos, tu vai fazendo mais cardio, e de acordo com o seu corpo for evoluindo, vai diminuindo mais comida, vai apertando mais cardio, vai utilizando estratégias, muda a droga, muda não sei o que, o treino. E tu tem que fazer tudo 100%, 100%, 100% praquilo, cara. Tipo, a preparação, o campeonato pra você chegar competitivo, você tem que dar seu 100%, você tem que abdicar tudo praquilo. Rapaziada, tive que ir pra casa, né? Porque tinha acabado tudo, já tinha pedido o Uber. Enfim, onde eu tava, você tem que abdicar tudo, tá? Tudo pra chegar no seu melhor. Obviamente, tem muito atleta que vai dar rolê, não sei o que, mas, cara, se você tá em preparação, se você se disposa àquilo, se você realmente quer ter experiência de ser atleta, ou ser atleta mesmo, cara, cara, eu não vejo... Sem fazer meu 100%, sem executar o plano exatamente da forma que ele for passado, cara. Porque senão, não faz sentido, sabe? A escolha que eu fiz. Se você fazer a escolha, porra, eu quero me preparar, quero ser atleta de fisiculturismo, eu quero ter experiência de subir no palco, cara, faz 100%. Você vai ter sua melhor experiência, você foi no seu máximo, você deu o seu 100% em algo, sabe? Então, assim, esse eu acho que é o ponto-chave. Dar o seu 100% numa preparação, tipo, 100%, né? E é muito difícil, por quê? Durante uma preparação, vai começando, tu entra em déficit calórico, ou seja, você come menos e tá gastando mais. Então, você tá indo contra o processo biológico do corpo. O corpo, ele quer guardar gordura, entende? Então, você tá indo contra isso. E chega num momento, né, próximo da competição, onde você já tá tantas semanas em déficit calórico, que você tá comendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Então, sua... Todo o seu sistema nervoso, você mesmo, você fica indisposto, você fica puto. Porra, imagina você passar fome aí por semanas e semanas e gastar extremamente muita caloria. Então, assim, você tá no auge do auge do limite do seu corpo pra chegar num físico que tu vai apresentar em minutos, entende? É isso. Então, você tem que amar muito a parada. E tem que fazer 100%. Tem que fazer 100%. Pra chegar também lá, sabe? Isso é algo pra você, cara. É como tipo, porra, eu consegui. Mesmo, talvez, você não ganhando, mas, cara, eu consegui. Eu dei meu 100%. Eu fui no meu máximo, tá? E é sobre isso a competição. Tipo, no seu máximo, puxar o seu corpo no máximo. E quando você tá próximo ali da reta final, cara, é muito difícil. É muito difícil. Sua mente tá embolada. Você não tá aguentando fazer nada. Cada passo que tu dá, tu cansa, sabe? Então, você tem que ser muito forte mentalmente. Você tem que querer muito isso. Vamos lá pra questão de utilização, tá? No meu primeiro campeonato, cara, o meu primeiro coach, ele exagerou muito nas paradas. Eu nunca fui de tomar muita coisa, não. Sempre tomei muita, pouca coisa em questão de droga, anabolizante. E ele chegou enfiando um monte de coisa. Então ele é? É. Eu nunca tinha visto na minha vida, tá? O que aconteceu? Puxou muito o meu físico antes. Ou seja, eu tava seco, tipo, faltando 7 semanas pro campeonato. Tipo, hoje em dia, né, que eu tô me preparando pra esse campeonato, eu tô, tipo, 10 quilos com mais de massa. Eu só não tô no mesmo condicionamento que eu tava, mas o meu físico puxou muito antes. O que foi utilizado? Tireoidano, T3, T4. Não utiliza isso se for competir. Só se o seu coach mandar mesmo e for necessário. É um trem fudido. Mexe o seu tireoide, pode te fuder todo depois. É, eu não utilizaria, tá? Clembuterol, que é o estimulante mais forte que tem pra queima de gordura. Talvez seja necessário estar em reta final, se ver que realmente tá precisando tirar mais gordura pra chegar mais condicionado. Pode ser que venha a utilização, por exemplo, pra essa preparação desse campeonato. Eu não tô utilizando Clembuterol, infelizmente o Marcão colocou os tireoidanos, mas uma dose muito menor. Então eu não tô sentindo aquele impacto que foi na primeira competição. É, as drogas. E pro campeonato de texto também, agora, foi a mesma coisa o primeiro campeonato, as mesmas drogas, só que com a dose muito menor. Por exemplo, no primeiro campeonato eu usei 350 de texto, de macho e 350 de trembo. Agora tá sendo 210, 210. Então bem menor. Eu tô bem maior, bem, né, me sentindo muito melhor. E isso vale muito também. Questão de cardio, no início, foi 40 minutos por dia, em jejum. Depois aumentou ali na reta final mais 30 minutos, né, pós-treino. Então era uma hora e tanto. E, enfim, agora também tá sendo só 40 minutos. Questão de comida. Só peixe, né? Só peixe. Geralmente são cinco refeições aí de peixe. Arroz e salada. Gordura reduz muito. Tira quase todos os ovos. Não usa mais parte de amendoim. Utiliza quase nada de gordura. E foi cada vez abaixando mais o carboidrato. Só puxando o carboidrato, puxando o arroz. Até que sobra só tilapia e brócolis. Sim, reta final. Você tá comendo ali cinco refeições no dia. Só que tilapia e brócolis. Talvez tiver carboidrato, tipo, 80 gramas de arroz no pré-treino. É um negócio de louco. Fazendo dois cardio por dia, um treino pesado no máximo. Você consegue, utilizando droga. É muita loucura. Tipo, você fica no estado extremo. Mas o pós é muito recompensador, né? E aí temos o Carbup. É o Peak Week. O que é o Peak Week? Não sei. Onde você faz toda a desidratação, né? Que aí tem um controle de água, de sódio. Por eu tô falando isso aqui no geral, tá? Não vou dar explicação a fundo. Mas, geralmente, na última semana. Ou 10, 12 dias antes do campeonato. Começa o processo de desidratação. Onde aumenta muito a água. Tem um controle de sódio. E vai chegando perto do campeonato. Vai abaixando a água. Até zerar a água no dia do campeonato. Ou um dia antes. Dependendo de como tá o físico. E zero sódio também. E um dia antes também entra a questão de aumentar a comida, né? Do Carbup. Ou pode entrar um pouco antes também. Dois dias antes, talvez. Ou três, dependendo de como o físico tá. E corta a água. Completamente. Talvez você pode jogar uma bomba de sódio ali. Comer um hambúrguer, não sei o quê. Vai depender também de como o físico tá. Pode ser no dia do campeonato. Ou um dia à noite antes do campeonato. Vai depender muito do físico. E são estratégias. Pode ser que utiliza também algumas coisas pra tirar a retenção de água. Por exemplo, sauna. Ou alguns comprimidos. Chá verde. Hibisco, né? Mas isso vai depender muito também. É estratégico. E o dia do campeonato. Onde você compete ali. Você faz o aquecimento. Você pode usar algumas coisas durante o campeonato. Que é biscoito de arroz, né? No dia. Pra dar uma mexida no físico. Só pra manter ali. Chocolate. Que eu utilizei e funcionou muito bem no meu físico. Enfim, tá? Isso é no dia. Isso é no dia. Então assim, você vai comendo só algumas coisas pra dar uma mexida no físico. Geralmente é carboidrato de alto índice. O glicêmico que vai bater já pra entrar ali no físico. Não exagera. Pra não ficar pançudo. Né? Sobe. Dá seu show. E depois o campeonato que é a melhor parte. No dia do campeonato. Se você fez tudo certinho. Você vai lá. Comemora como que você quiser. A porcaria que você quiser. Essas 12 semanas de preparação aí. São recompensadas. Tá no dia do campeonato. E no dia após. E depois se você for um atleta de verdade. Tu volta pra dieta. E volta pra rotina mesmo. E aí que entra o rebote, rapaziada. Por isso que a maioria dos atletas de fisiculturismo. São grandes. Densos. Maduros. E o físico cresce muito rápido. Porque se tu ficou tanto tempo no seu físico ali. Indo no limite do biológico. Puxando no máximo do máximo. Que tudo que tu faz depois. No rebote. Se você fizer bem feito. Aquilo entra pro físico. Aquilo vira massa muscular. Então tu ganha uma outra maturidade muscular. Quando você compete. E foi o que aconteceu comigo. Rapaziada. Se liga nessa foto aqui. Que eu tava com o César Gomes. Eu tava com 102 quilos, rapaziada. Fiquei um boi. Eu enchi muito minha carcaça. Fiquei muito mais largo. Obviamente agora eu tô com 96 à noite. E 94 em jejum. 93 em jejum. Muito mais seco, né? Porque eu tenho preparação. Mas meu físico mudou completamente, né? Eu fiz um mini-off. Depois desses campeonatos, né? Eu fui internado também. Por conta da inflamação. Isso eu falei em outros vídeos. Mas depois disso eu fiz um mini-off. E cheguei a 102 quilos. Eu nunca cheguei nesse peso. Eu tenho 1,78m, 1,79m. E cara, foi loucura. Tanto na questão de benefício de massa muscular. Tanto nos colterais. Eu não consegui andar direito. Meu coração não é disparado. Respirar difícil. Indisposição. Enfim. Mas o rebote de campeonato eu acho que é a melhor parte. E olha como é que o meu físico ficou, né? Depois do rebote. Depois que eu comecei a secar, rapaziada. Assim, tipo... Cara, é outro físico, sabe? Esse videozinho aí demonstrando o físico de frente. Se liga aí. Físico atual. Uns 95, 96. Cintura começando a amarrar. Let's go! Fiquem, rapaziada. O meu físico ficou assim. E essa parte do rebote, pra mim, é a mais interessante. Onde você cresce, onde você amadurece o seu físico, rapaziada. Eu vou competir agora de novo. Meu físico vai melhorar ainda mais. Mas a ideia é mais ou menos essa. E aí depois tu volta pra preparação de novo. Diminui o coutubou. Fiz esse mini-off. Entrei em preparação. Já diminuiu comida. Aumentei cardio. Mudou os treinos. Enfim. Mudou as drogas. E segue o bairro. E é assim, rapaziada. Entendeu? Deu pra dar uma entendida aí? Uma geral? É isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta que eu vou trazer mais. Tá explicando um pouco de como funciona essa vida de atleta. Enfim. Esses detalhes, tá bom? Um beijo pra você. Se você gostou, compartilha o vídeo. Se inscreve se você não é inscrito. Curte e comenta, tá? Se você quer Danones de qualidade e suplementos de qualidade, pelo link da descrição você tem a barata de suplementos, que utilizando meu cupom RARFA você tem 10% de desconto. E a farmácia central, que são Danones Landerlan, direto do Paraguai. Só corre lá.